Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos às ladainhas. Nelas invocamos Maria como a mãe amável. Na verdade, não poderíamos imaginar uma pessoa tão doce e tão cheia de amor como a piedosíssima Virgem Maria. Todos os que a ela recorriam ficavam encantados com o seu tratamento. Com o olhar de seus olhos claros, com o sorriso de seus lábios, com a ternura de seu coração. Na verdade, com sua amabilidade. Todo cristão há de se sentir obrigado, em consciência, a ser amável, simpático e desejável. Os santos foram sempre alegres e contagiavam alegria e paz. Se a sua passagem você semear sementes de alegria e paz, colherá o fruto da paz. Mãe de todos os homens, o grande cuidado de Maria é que os cristãos tenham vida abundante e cheguem à maturidade da plenitude de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.